Gamers, o meu nome é Jogador Plays e hoje vamos começar a nossa aventura a bordo da minha nave e viajar pelos diversos sistemas da extensão Coronos, uma região do espaço pouquíssimo explorada, mas muito perigosa. Apesar de ser considerado uma zona irrelevante do Imperium, o espaço desta região é imenso, cheio de criaturas perigosas e oportunidades seculentas de lucro e exploração. E isto tudo e muito mais pode ser encontrado em Rogue Trader, um jogo da Warhammer 40.000. Obrigado aos devs por terem enviado a chave do jogo. Se por acaso tiveres interesse no jogo, na descrição encontras um link para a página da Steam. E se por acaso acabares por gostar do vídeo, não te esqueças de deixar aquele like, é sempre apreciado e ajuda realmente muito o canal a crescer. Sem mais demoras gamers, vamos ver como é que está o começo de Rogue Trader. Vamos a isso gamers! Então e agora, podemos criar a nossa personagem ou escolher uma destas três? Eu quero criar a minha própria personagem porque vai ser giro. Agora, eu posso mudar o quadro dela ou posso fazer custom e carregar uma que eu quiser. A personagem que eu tenho em mente, como é que ela seria vestida? É assim que parece-me bem. Então vamos lá começar a aparência dele. Sim, vamos para um homem. A cara que eu quero é para a E14. Porque dá-lhe assim um belo queixo. Podemos ser musculados, gordos ou magros. Eu vou deixar o musculado e vou-lhe mudar aqui um bocadinho a cor da pele. É, esta primeira parece ser bem. O cabelo que temos à Marquês de Pombal, que é de Portugal, irá entender. Mas por agora eu quero este cabelo. Vamos pôr-lhe uma cara zangada e barbas. Barbas, temos imensas escolhas. Temos mesmo barba ao homem. Felizmente existe montes de escolhas para barbas. Mas eu gosto desta aqui que vai combinar com o cabelo. Tatuagens, vamos escolher aqui uma bela tatuagem num braço. Argumentações. Eu sinceramente não acho piada a grande parte delas. Eu não estou a dizer que fico mal. Em termos de voz, eu gostei desta voz. Eu gostei desta voz, por isso vamos avançar. E agora temos de escolher um planeta. Como nós vamos tentar ser um vendedor, uma coisa que vai ser importante é Felonship. Que vai nos ajudar a nossa persuasão, coerção e também as nossas habilidades de comerciante. Um dos melhores, ou pelo menos um que eu vi que dá isso, é o Vive World. Que é o que eu vou escolher. E agora podemos escolher a nossa classe, a nossa origem. A que vai ser melhor, na minha opinião, para eu poder vender tudo e até a minha prima. Vai ser o Nobre. Porque vai dar coerção, persuasão, felonship e aqui ainda vai dar mais felonship e mais persuasão. E agora temos o Triunfo. Que me vai dar mais pontos em alguma habilidade. Eu vou para esta que vai dar mais comércio. Agora temos o Darkest Tower. Que é basicamente pontos negativos em algumas destas habilidades. Esta vai-me abaixar o meu Toughness, a minha resistência. Esta vai-me abaixar a minha inteligência e esta também. Por isso eu vou para esta aqui, que eu não tenho intenções de abaixar a minha inteligência. E agora temos as nossas classes. Eu quero-me focar em armas, por isso eu acho que vou para o Soldado. Vai ser a classe que eu quero. E eu não sei se posso escolher duas classes. Não, só posso escolher mesmo uma classe que vai-me dar Run and Gun, Revelling, Slaughter e as minhas habilidades. Mesh vai ser o Mestre das Armas de Fogo e a Mestria de Armas de Fogo. Vamos lá avançar. E agora temos as nossas características e temos 30 pontos disponíveis que podemos utilizar. Uma das recomendadas vai ser aqui a Perceção. Que nós podemos aumentar, por exemplo, a nossa Ballistic Skill, que tem ali o Fish. Ou então até mesmo a nossa Agilidade, que também nos dá Demolition. Basicamente tudo o que me der para Armas de Fogo eu quero pôr. Por isso vamos aumentar aqui para 40. São logo 10 pontos. Vamos aumentar a nossa Agilidade também para 40. O nosso Felonship vamos aumentar pelo menos 5 pontos. Neste caso o que eu vou pôr vai ser 40 em Ballistic Skills Agilidade, 45 e Felonship 50. E acho que estamos prontos. Isto é escolher a nossa nave e também posso dar um nome diferente à nave. O que eu não vou dar por agora fica este nome. Isto é o resultado final da minha personagem. Por isso vamos lá avançar, que eu já passei demasiado tempo aqui. O que eu não vou dar por agora fica este nome. E aí sou eu. Está ali no topo do tudo. Já nos conhecemos? Moe nome é Duque JP Ayos Venria de Val de Calixis, mas tu podes me chamar, sua majestade. Acoma a spacecraft ganha, sua majestade, sua majestade. Uma 노n Dolamente do Imperio. Uhum. É já que O tempo desde que Providencia trouxe tão eminente convidados por este vessel. Eu vou ser francamente com você. Você pode esquecer suas títulos passado, não importa quem lhe deu para você, ou qual o seu origem são. Desde o momento que você e o outro candidato foram trazidos por este void-ship, sua fate mudou. Você agora serve Lord Captain Theodora von Valencius, e carrega o peso de um filho de esta casa. Por isso, você compartilha o seu nome dinástico com a sua lady-ship. Bele-o com honra. Existe. E você o conhece logo. Interessante. Eu assumo que tu e eu temos o mesmo objetivo, por isso é que tu vieste à minha procura, por isso vamos falar sobre esse assunto. Mas, claro, eu vim para te convidar a uma reunião com a Lady Theodora. Eu imagino que você tem muitas perguntas para a sua patroness. É verdade, tem sido muito, muito chata. O Lord Captain e o Master Edilthrat von Valencius estão conversando na plataforma de observação. Vamos-nos juntá-los lá. Vamos a isso, meu caro. Eu vou ser sincero, gamers, o meu conhecimento de Warhammer é absolutamente zero. Eu acho que nunca joguei em nenhum dos jogos Warhammer, sejam estes tipos de estratégia, sejam aqueles tipos Space Marine. Nunca joguei mesmo em nenhum deles. Por isso, isto vai ser uma experiência completamente nova para mim. Eu achei interessante aquilo que o jogo tem para oferecer. Eu provavelmente vou-me espalhar ao comprido a jogá-lo. Eu só quero avançar na história. O que está acontecendo? É, acho que vamos ser apresentados ao combate. Corre! Os servidores foram berserk! Será que isto é ataque por turnos? Uau, ele morreu com uma cacetada enquanto ele levou dois tiros. Oh, credo, foi abaixo! Próximo! Por que é que vocês simplesmente pararam todos? Quando é que é a minha vez? Bem, é a minha vez, é muito cá para baixo. E a seguir temos então este gajo que também vai estar connosco. Dois deles já morreram. O que é que tu vais fazer? Por que é que eu não posso combater? Onde é que eu hei de mover-te? Talvez para aqui que tenha uma linha direta de combate. Agora, claro, tenho aqui os meus ataques. Que é, tu serve-nos se houver uma criatura amigável aqui ao pé de mim. E depois temos o run and gun. Ou posso simplesmente escolher... Disparar para o gajo. E claro que eu falhei. Deixa lá ver se eu posso escolher um destes. Posso disparar outra vez. Vamos lá. Mais um tiro no gajo. E falhei outra vez. A sério? Por que é que está tudo a falhar? Porquê? Aparentemente, para eu falhar menos, eu tenho que arranjar uma arma melhor. Oh, credo, ele vai na minha direção. Ele vai na minha direção. Ah, esse morrer não faz mal. Ok, eu não me preocupo muito com ele morrer. Porque para de analisar o inimigo e começa a atacá-lo. Está bem? Eu vou me afastar do gajo. Por isso, vai até ali. E agora? Também pode ser por causa da distância eu falhar tanto tiro. Ia! Eu calculo que também seja a distância de falhar imensos tiros. Ei, alguém acertou-lhe! Finalmente! Não, credo. Esta pobre desgraçada vai morrer também. Yep, está morta. Vai atrás do Conrad. Ninguém gosta dele. Falhou. Outros viu. Bem, Conrad. Outros viu, credo. Vai, Conrad. Se ele fizesse... Se ele fizesse alguma coisa... Ah, vai lá, atacou. Mas se ele tivesse feito alguma coisa diferente, é que eu me tinha realmente admirado e muito. O que eu quero é matar o gajo. Por isso, eu vou me aproximar desta vez. Vou-me fazer um homem. E vou disparar-lhe diretamente para a cabeça. Sete pontinhos. Vamos lá terminar então. Meu turno. Vai, Conrad. Espera. Oh, bom trabalho, Conrad. Somos uma equipa excelente. Eu espero bem que sim, Conrad. Agora, agora não são bem-vindos. Agora não fazem cá nada. Entraram, sei. Conrad, eu tenho que permanecer aqui. Para a segurança da senhora Theodora, eu tenho que acompanhar a execução destes ordens personalmente. Espero que você não tenha dificuldade em chegar à plataforma de observação de sua própria. É apenas no final deste corredor. Olá, homens. Eu tenho uma reunião. Por isso, não me chateiem. Eu não quero ser interrompido enquanto eu falo com as pessoas. Ok? Credo, é aqui em cima. Olá a todos. Isso é simplesmente irracional, senhora Theodora. Uma simulação dentro da estrutura de trade seria um suicídio político e econômico. Praticamente, uma admissão de heresia. Sim. Então, sugere uma alternativa que me satisfaz. Eu já descrevi a situação. Não é pior do que a minha senhora. O nosso segundo candidato nos reuniu. Aparece e dê-me a sua resposta. Considera esta situação hipótese. Ion 6. Um novo mundo nas fringas do expanso de Coronas. Atividade seismica. Regulação de magma regular. Eruptos, metamorphic rock deposits. Prospects for large-scale mining. O mundo é populado por Natives que worshipam algumas heretical, under-world espíritas que protegeram aqueles que oferecem sacrifícios. Flights of fancy, você pode dizer. Mas tentativas de instalar ore-extractores have failed for a segunda vez. A mining crew sent to the planet's surface simplesmente vanished overnight. Agora, a minha pergunta para você é O que você faria com esta troca de poesia? Nós temos aqui, pelo menos, umas quantas escolhas. Algumas delas, bem, não vão resultar ou podem ser só mais informação, mas eu acho que é mesmo uma escolha que nós temos que dar a ela. Duas delas vão ter sucesso devido à criação da nossa personagem. Agora, tu podes escolher aquela que tu achas melhor para ti, para a tua história. Porque ambas elas dizem que vai ser um sucesso. Por isso, eu vou escolher aqui a primeira. Talvez, mas é melhor do que não fazer nada. Nós temos agora mais quatro escolhas. Estas não parecem ter uma chance de sucesso, mas duas delas parecem ser mais simpático, mais nobre de nós, ou outras delas podem ser mais agressivas. E eu vou dizer aqui a primeira que eu dei, pelo menos, uma resposta enquanto ele não fez rigorosamente nada. Insolente, ignorante, obstáculo. Como darei-te! Ah! Edelthrad, eu acredito que eu te dei uma alcança sobre este navio. Explique-me, então, por que o meu congredador ainda está doidando sobre o deque de oficina, em vez de proceder para os deques médicos para começar a inspeção dos compartimentos em seu apurso. Eu pego a tua desculpa, Lady Theodora. A tua presença tem um efeito profundo em mim que eu bem esqueci o tempo. Então, por que você está aqui? Você tem cedido o abençoamento que foi oferecido em um desplazamento de desculpa. Admitamente, esta tendência é igualmente forte em todos que se torna em servo do imutável hierarquia, absoluta obedeza, lichspitleria, compulsão que me desculpa. Eu não valho nada disso. Desde o momento que meus envois virem para você, os termos de sua existência mudaram. Eu já ouviu dizer que sim. Meu nome é Theodora von Valencius Massimo de Scaris. Eu sou um roba trader em serviço do de de humanidade. E meus direitos e liberdade são vindicadas por um relicão mais sagrado. A garantia de trade mantém este mesmo vessel. Minha é a honra de venturar na escuridão, além do Imperium e carregar a luz de humanidade onde os poderes morrem hereticos e reivindicam a morte e a ruína para nós todos. É a minha decisão única de determinar o sucesso de qualquer que encontro pasto o balanço do voíde. Cada mundo que descubro junto com tudo que há para encontrar nascimento recursos pessoas pessoas riquezas e misterios é minha de direito. Eu exigio milhares de vidas governos sobre numerous planetas e possam fortunes que nenhum governador ou comandero pode rêver de amassar. E você é uma de aqueles com de valancius blood em seus veins e um rightful claim a sua inheritance quando o hora vem quer dizer que existe mais herdeiros naturalmente alguns ainda chegaram a board mas você teve a pleasure de conhecer um de eles não não que eu talvez s desconcerted pela escala das responsabilidades que podem potentially fall sobre suas shoulders however eu tenho uma boa sensação sobre ele como candidato ele provavelmente vai morrer blood blood rite alone é não enough para ganhar o honor de becoming a garant de trade não o menos seus habilidades e talent podem yet prove useful se não for a role de lord captain than for that of their closest ally alas even those responsibilities can at times be too challenging for those who share your blood kunrad vojt vir served me for many years before he made his mistake já agora eu quero experimentar como é que é ser rude para esta porca suja se tu estás satisfeita com o tal então qual é o senso em me ter chamado para aqui para esta conversa estás a desperdiçar o meu tempo impatiência eu sou mais foda de pessoas impatientes não são tão rápidos para se resignar para circunstâncias e mais eager para mostrar iniciativa mesmo se escolher Edelthrad como meu sucesso eu ainda requer de advogados as habilidades e conhecimento que você adquiriu na sua vida pode provar invaluable aqui no coronas expanse seu noble descent é um signo que poder vive em seu sangue e sangue e nunca confundir suas palavras ou actions nunca mostram fortaleza nunca deixe uma gestão ou uma palavra confundir suas preocupações ou agitação pelo menos se sua sua tão como minha foi em meu tempo muitos vão se at seus pedidos governos commanders highborn navigadores conceitos lords então basicamente eu devia ter tratado o outro mal é o que me estás a dizer aparentemente eu sou famoso bem eu estou pronto para tomar este propósito sagrado ou qualquer coisa assim do género oh sim você estaria não não a pergunta é estou pronta para escolher você sobre o resto eu sei lá se estás isso é o primeiro é o eu acabei de antes do warp jump e ainda não se distinguiu de qualquer forma como as coisas estão atualmente eu tenho dúvidas de que você seja suitable para o role de trader eu ouvi bem o mestre dos suspiros está relacionado contigo alguém parece esclarecida essa porcaria toda posso fazer algumas perguntas agora como se não tivesse feito as suficientes eu tenho algum tempo antes o navegador dê o signal para iniciar a tradução do voodooxipo fora do warp e a minha presença é necessária no pão de caso eu vou ir para distúrbances reportadas no dex seneschal se a necessidade proteger o novo sangue é possível que a chance de prove a sua worth pode apresentar mais do que você pode ter antecipado então quer dizer que o teu preferido não vale nada uau isto parece ser a rebelião está tudo morto bem se ela morrer temos pena como é que vais de safado isto gaja já agora quem é que são estes desafios fazem as spoils tão muito mais mais o seu emperor não te salvar Eu te amo! Veja! Um aproximado tático. Eu peguei a cuidar desta vez! Abre-os! A glória do Imperium! Outro do meu caminho! Para o objetivo! Morte para o forte! Uau! Um tiro não lhe fez quase nada! Dois tiros não fez quase nada! Será que eu preciso de cobertura? Eu acho que não preciso de cobertura! Ouve lá! Sai lá daí para eu ir para a cobertura! Este provavelmente vai estar muito longe para eu poder disparar a esta distância! Eu não quero me pôr aqui para estar no meio deles todos! Por isso! Oh! Aqui está uma cobertura! Estou pronto para o que vem! Boa! 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 Agora! Dá um tiro nesse gajo! Faça isso acontecer! Como é que falhaste? Como? Como? Usa esse outra vez! Ah! Carrega a tua arma! Carrega a tua arma! E agora dá mais um tiro! Faça isso acontecer! O teu fim foi inevitável! Acho que ganhou um headshot! Gameers! Um headshot! Vai! Termina o turno... É infeliz deles... Acho que vamos andar aqui de cobertura em cobertura... Ah! Ah! O gajo tem tanta vida, ou pelo menos tanta armadura. Credo, até ela! Onde é que eu arranjo estas armas? Eu não vou mentir! Apesar de eu não perceber nada de Warhammer, o combate estava a interessar bastante. Principalmente com as falhas devido ao nosso baixo nível e ao nosso tipo de arma. Mas estou a testar imenso. Vai até ai! Muito bem! E agora tenta disparar para este. Provavelmente vais falhar porque está o objeto... Não! Matei-o! Dois tiros! Ok! Está a correr linda, lindamente! Este já está a metade da vida! Ou melhor, está a menos metade da vida! Contra-ataque? Vai, tia Dora! Credo, eu quero a arma dela! Aliás, eu quero qualquer arma deste! Está tudo morto! Eu ainda matei dois! Quer dizer que eu fiz alguma coisa! Não podes falar mal de mim! Agaja! Agora! Agora! Agora não são bem-vindos! Mort! Morte! Pegue uma equipe com você e clare as partes da linha de transporte! Não deixe um único filho de pão sobreviver! E o que é que está acontecendo? De acordo com o que vimos... Eu posso especular que estamos lidando com uma variedade de maldade, que induzido por viajamento de viajamento. Estas episódios não são incomodos entre voids-men, que encontram-se fora das fronteiras de real espaço. Mas, estas episódios não se deram em outros. Deixam-se fora das dex. Oh! Os castores não funcionam! Ou foram sabotados! Ou seja o Warp está nos atingindo, ou alguém foi a grande altura para cortar as comunidades do ship. Eu vou precisar de um canal direto para o engine-seer Prime, antes que eu possa ter uma sensação do que estamos contra. Qualquer que seja, mantenha as suas armas prontas. Eu imagino que será algum tempo antes de não precisá-las. Possivelmente. Muito provavelmente. Nós vamos investigar em um tempo mais tarde. Agora precisamos isolar os compartimentos afetados e tentar acessar a situação. Acredite-me. Isto não é surpreendente para uma crew de milhares. As dex é um ambiente fértil para discontentos e heresia. Não importa como tenta incinerar qualquer sede, antes que ela possa ter raio. O que é necessário, é uma espécie de influência de Warp, para acelerar as minhas de cães normalmente obedientes. Se nós abaixarmos muito a nossa willpower, nós também poderemos sofrer a mesma coisa. Por isso é que eu só pus menos 5 pontos nisso. Os riots dex na dex nunca chegam esses compartimentos. Não. Os riots de rabelos são sempre contados em seu próprio território. Isto é muito bem organizado. Isto está sepulhando muito rapidamente. A Morta foi em frente para acelerar um caminho para nós. Se você quiser fazer-se útil, vá atrás dele e veja se o arco-militante requer ajuda. E fique rápido nisso. Sim, sim, sim. Ok, sua bruxa. Eu acho que é para aqui para cima que eu tenho que vir. Jocasta? Hold on, Master. Oh Master, o que é que aconteceu, Master? Queres falar? Temos pena que eu não quero falar contigo. Ah! Está aqui o Morta! Morta! Andava à tua procura, moço! Eu nem sei porque é que ele precisa de ajuda. A arma dele é tão overpowered. Eu ainda nem entendi se aquilo é um lança-chamas com alcance do caraças. Mas ao ser arma, o fogo é tão poderoso que faz esse dano todo. Ah! Obrigado Providence que você está vivo e bem. Ah! É o Conrad! Sempre no tempo, não é Conrad? Ah, o Conrad! Ok! No momento em que acabamos de procurar o Riff Raff ao redor, você aparece. Sempre, apenas depois que a luta está terminada. Você pode colocar o seu chrono. O que? Passe-se juntos. O que? O Lord Capitão enviou-te para nos chivar? Nós mesmos. Estamos todos feitos aqui. Eu vou reportar logo. Master of Whispers, o que está acontecendo no meu navio? O Vox Net está silêncio. O Master do Vox não está respondendo. Os assalantes armados foram destruíram o deck de oficina. E o meu ex-militante só destruiu alguns hereticos aqui. O que é isso? O que é isso? É um caso de uma espécie de maldade? O que algumas de minha equipe perdão, esqueçam quem eles são e quem eles servem? Report! Eu ainda não recebi o engenheiro do Engenheiro sobre nenhum erro de Geller Field. Mas as comunidades já foram instável por meio de uma hora atrás. E agora, eles já sejam todos juntos. Qualquer a causa que seja, as consequências estão se expandindo rápido. Bem, se for o caso, vamos escutar todos os traidores. Primeiro, temos de confirmar que a briga e o Centro de Navigador estão seguros. E eu tenho a possibilidade de fazer duas coisas em uma vez. Fiche! Finalmente faz alguma coisa de jeito além de reclamar. Edelthrad! Onde ele está? Eu tenho que saber se ele não é maluco. Um psíquico abordando um navio que está possivelmente sendo assalado pela Warp poderia fazer uma maior defesa para ele e para outros do que um todo armeio de madmen com armas improvised. Eu tento encontrar-o, mas a última coisa conhecida sobre os seus movimentos é que ele chegou no deck 18 Transicional. E o que é que eu tenho a ver com isso? E o que é que eu tenho a ver com isso? Eu poderia usar algum apoio. Depois disso, eu não sou adepto em confrontar os inimigos da casa como o acima-militante de Arquimilitante e tomar em consideração os poderes dos psíquicos de Edelthrad. Isso quer dizer como é que vou ter que ir contigo? Ahn, mas não me apetece! Bem, está terminado. Encontre o Edelthrad e o traz aqui. Em qualquer estado que o encontre. Este elevador leva a comparações restritivas como as minhas cenas e as minhas cenas. Não deixe-me descer. Eu necessito de vocês ambos. Entende? Bem, eu não posso perceber que eu não vou perder o teu querido e favorito herdeiro pelo caminho. Kunrad, mantenha um olho no nosso espirito. Você é responsável pessoalmente. Muitos! Ok. Eu gosto bastante das escolhas que temos para personalizar a nossa personagem em termos daquilo que nós vamos responder. Sinceramente adoro a liberdade que nos dão. Ok, vamos lá. Temos mesmo que salvá-lo. Você está pronto para ir para 18? É uma longa camada. E você nem tem a proposta. As respostas realmente são muito boas. Eu tenho uma proposta para ti. Desde que eu sou a personagem mais importante de nós os dois porque é que tu não vais à frente para me proteger? Ou neste caso ser o meu escudo para potenciais ameaças? Mas não. Eu estou pronto. Vamos lá a isso. Oh não! Não queria dizer! Oh! Creio que Deus já disse. Bem, temos pena. Eu realmente não queria dizer. Au! A sério? Tu é que és o traidor? Fui traído. Fui traído. Como é que eu posso ter sido traído? Eu fui simpático para ele o tempo todo. Todo o tempo eu o tratei bem como um igual. Está bem que eu me enganei a carregar ali no fim. Mas tirando isso, eu acho que sempre fui justo, honesto, fofinho para com todos. Cuidado! 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 Cuidado com o nosso convite. Ele tem uma missão importante para completar durante a nossa visita para a Câmara de Warrant. E por isso, eu preciso de ele respirar. Cuidado com a Câmara de Warrant. Câmara de Warrant. Câmara de Warrant. Cuidado com a Câmara de Warrant. Você vai oferecer o seu sangue para a Câmara de Warrant. O Sentinel não me refusou a submissar. Mas você pode ajudar. Depois disso, não é isso o que a família é para? Por que? Porque eu estou seguindo um ordem. O que está acontecendo neste navio agora, já foi no meio de um tempo muito longo. No meio de um tempo. Tudo o que resta é para obter o que o meu mestre me enviou. A Warrant de Trade. Bem, eu não tenho intenções de te ajudar. Eu tenho medo de que você não tenha escolha na questão. Tente resistir. E eu vou demonstrar o poder que a Câmara mantém sobre os mortais. Come a pensar nisso, eu posso até tomar um prazer em fazer isso. Eu queria te ver a tentar. Uh, ok. Posso combater então isto na minha cabeça? Eu não sei se vou conseguir. Acho que estou a obter. Não é por nada. Eu bem tentei. Eu tentei. Fiz de todos os possíveis. Posso utilizar o meu poder de tecnologia? Então vamos lá ver. Examinar o dispositivo. Deixa lá ver se existe alguma coisa como uma arma. Não, não há aqui nada. E olhar para trás. Não, não há aqui nada. E olhar para trás. Oh, mas eu estou a ver as opções. A ver se elas fazem alguma coisa diferente. Mas nenhuma delas faz nada. Ah, ele está a machucar os dedos. Ele tem fetiche por dedos. Oh, credo. Eu preciso da tua assistência. Sim, eu preciso da tua assistência. Request acertado. Initiate o protocolo de defesa. Bem, vamos lá gamers temos um novo aliado. Temos um novo aliado. Quem é que mandou ficar invisível? Obrigado sentinela Ok Ganhamos E credo Ficaram todos Mas todos amescados Muito obrigado sentinela Isto é que é a aula que eles estavam a tentar entrar Que nós conseguimos entrar Aqui em Hogwarts Outro sentinela Eu acho que não posso fazer nada com este sentinela Ah eu é que vou ser agora o novo portador Do Warrant of Trade Para o Paragono da Humanidade Sou eu Sou eu o Paragono da Humanidade Obrigado Olá a todos Então quer dizer que nós vamos tirar um lugar à outra Lá foi o herdeiro dela E lá foi ela Tudo meu gamers Tudo tudo meu Que loucura é esta Quem é que aconteceu aqui Quem és tu E porquê que estás a dirigir a mim Eu preciso de contactar alguém De preferência a Teodoro Eu preciso de uma arma Eu estou indefeso Distância da localidade atual Para o arsenal Iniciando calcular situações Ok E que loucura é esta Quem és tu Temporária obnubilação Seguindo o estresse Mobile unit Of the Warrant Sentinel Standing by E tu és O Warrant Sentinel Mobile unit Of the Warrant Sentinel Designed as a personal escort Of the child of the house And a means of communicating With the rogue trader Subjects Ok Então eu posso Ok E eu posso contactar a Teodoro Não é Então estás mais a dizer que não Ok Não preciso saber mais nada Vox faster Restore a comunicação Com o Navigator Sanctum Eu estou tentando Contentar o bridge Se alguém me ouvir Nesta frequência Regrope todas as forças E head to the upper deck At once Eu repito Regrope todas as forças E head to Communication protocols breached Signal latency assessment Unavailable Unable to establish Two-way connection Ok Então tirem daqui Middle and upper decks Assuming the probability Of safe placement In areas of concentration Of armed units Calculating To prevent Unauthorized units From breaching The warrant chamber Preemptive sealing Must be initiated The mobile unit Will start executing The received order Immediately After the safety Of the warrant Is secured Ok Obrigado Eu tenho que fechar É esta porta aqui Por isso Vox Vamos embora Fecha Então A câmara dos segredos Obrigado Tá feito Mestre O que O que é que você está fazendo Na chamber de warrant Como você O trono Preserva-me O que é o significado Isto O que? Tentou fazer Esta coisa toda O que? O que? Foi o que eu acabei de dizer Oh, holy God Emperor Presumo que ele é o responsável For a mutiny Exatamente E, Master Eu desejo te lembrar Que você quer Referir ao Lord Captain Como Lady Theodora Por que é que nós Não deixamos a etiqueta Para outra altura? Absolutamente Com a permissão do Lord Captain Eu vou dar-te Uma hora longa Lectura De como fazer uso De adressões Corresponde A mostrar A face Em o Senhor Amor Por agora Mas Temos mais Deixas Em nossas mãos Exatamente Eu tenho mais que fazer Eu não tenho a tua vida Sabes Você está em um bom modo Eu posso tratá-lo Eu tenho um kit de medicamento Ok, obrigado E Por o amor do trono Agora não é um bom momento Deixar-me Sem means De defesa Eu sei Eu crio uma arma Eu preciso da tua cura Ajuda-me Obrigado Obrigado Amiguel Agora eu quero ir ao meu inventário Não, não é o inventário Desgraçado Ao meu inventário E agora eu quero equipar isto Equipar esta arma Não posso Espero bem que sim O lower decks Are teeming with heretics Instigating the rabble To revolt But that is the least Of our problems The ship's enforcers Are rounding up The scambles And suppressing The resistance The situation On the middle decks Is much worse Although strike teams Have already been Dispatched there All communication With the bridge And the engineering bay Was lost So Apart from Scattered foxcasts We have No information To go on But that is not the worst Of it all All these jolts And shaking Are most alarming These Are signs That the navigator And the master helmsman Are having difficulty Translating the ship Out of the wall And into real space I fear That they may Have already lost control We must reach The navigator's sanctum And get a handle On the situation If we can manage that Some above all This vessel may yet survive Como é que tu me encontraste? You sent me a vox message Specifically A vox cast On the officer's frequency Which I had the good fortune To receive You mean to say You did no such thing Não Eu acho Que foi o sentinel Que enviou isso Warren sentinel? O lord captain Barely ever Ventures down to the chamber E eu was at her side Only once or twice When she did And I did not see Anything of the sort Deixa eu esperar aí Mais ninguém o pode ver The Warren chamber Is an ancient And rather sacred Mechanism That the ship's tech priest Treat with the utmost reverence I assume that Whatever it is That you did You must have Activated certain processes And caused the sentinel To awaken But then Why did none of it happen When Lady Theodora Did the same Bem Não sei Mas eu ouvi um dos Uma das vox castes Da Theodora Lady Theodora Whatever Which one? The last one I received Was about the navigator Sanctum And that was A good while ago In any case Let's hope that The Lord Captain Is well And safely In charge Of the ship's defense Ok Então Vamos lá Mas é embora daqui Ok 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 Vamos Absolutely Let us To arms Loyal sons And daughters Of the God Emperor Fight the heresy And corruption That threatens To consume Our home And with all Your might Destroy Those Who have Dead The Lord Captain Is calling her crew To battle Which means The vox networks Are set up For broadcast transmission Not message exchange Splendid While the rogue trader Inspires proper resolve To fight in her subjects You and I Shall prove That her trust in us Is well deserved Onward São dois é trabalho Ah boa 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 São tão poucos Nós somos dois Todos vocês vão Bleed Minha place É na 4 É isso mesmo E agora Utiliza então Isso Eu não quero saber O que é isso Um já foi E será que O que é que é isto Será que isto Me vai permitir Atacar Outro gajo Qualquer E este aqui Ok A dar-nos mais defesa Calculo eu Pelo nome Brace of Impact Mas eu não posso Atacar Novamente Pois não Não Isto é a arma Que eu tenho Por isso Vamos terminar O nosso turno Eu serve Os poderes ruins Zero pontos De dano Muito bem Agora é a minha vez Agora vamos lá Vamos aproximar De aqui E agora Posso afetar Tantos Gamers Ok Eu gosto desta arma E agora Se eu aplicar Este aqui Devo poder Disparar Outra vez Nesta direção Está um bocado longe Por isso Vamos disparar Neste Ele pode fazer Mas não Pai muito Desculpa Desculpa Sério Desculpa Obrigado pela ajuda A sério Muito obrigado Pela ajuda Tentos Tecticas São as melhores As melhores Eu vou Fazer Minha vez E para ter a certeza Que eu não falho Eu não preciso De sorte Quem se não Outro inimigo Deu Acho que passámos Nível Meu caro Não há tempo Com Desculpa Diz que eu tenho Um ponto disponível Diz que eu escolher Uma habilidade Diz que eu escolhi E depois Será que é isto Que eu tenho Que escolher Então eu não sei O que é Que eu escolhi Por isso Vamos escolher Atléticos Completo Vamos lá Embora Para o top Ou Se deixe Na Agora posso Começar A escolher O sítio Que eu quero Ir Então vamos lá Hidra Idira Quem é Idira Por que é Que isto tem Este Coisa Ela é uma maga E assim Ele vai Entrará As ruas Do guia blindado E ver A radianza Do final Pelo Tras Tras E Fá A vítima A Vim De Fato Master Cuidado A cabeça Protege-me Soldado Idira Would it be too much To ask That you phrase Your soothsayings Plainly for once That was too close Sorry old man The voices are so loud I can't even hear myself They shriek They sing They Oh Abelard How they sing This is Idira At last Personal psycher And diviner Of her ladyship Theodora Von Falantius Idira I'm not drunk Old man I'm suffering The effects Of the warp That is seeping Through these walls I see the ships Fit To die In the waves Of the immaterium Fall under the burning Rays Of the final dawn And in the roaring Blaze I see A figure standing Who is it I have no answer How may I serve the dynasty? I have no answer You have no answer I don't need us to fight You have no answer Your demise has already calculated Your emperor will not save you Ah E agora, tentar selecionar um só tiro. Deixa lá ver. Não, falhei, falhei. Ok, terminar o meu turno. Agora, este nosso moço vai até aqui. E vai dar uma cacetada neste. Ok, muito bem, está feito. E agora vamos até aqui. Ninguém mais pode fazer isto. Não, tal se tu fizeres. Não podes por causa disto, é isso. Bem, então, faz isso. Para teres mais proteção, obrigado. Ah, estavam aqui estes dois, não se quero os mim. É a vez desta gaja, vamos mandar ela primeiro para aqui. Raio? Ha, 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 ha. Não, 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 podes, é aqui. Vai, dá-lhe com raio nos cornes. Oh, 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 oh. Por que é que eu não escolhi esta classe? Calhar não dava para escolher esta classe. Eu não tenho a certeza se dava ou não para escolher esta classe. Sou eu outra vez. Muito bem, vamos até aqui. Bora, JP. Anda lá. E agora, prepara-te para disparar sobre o bacano. Eu vou dizer a ele personalmente. Uau, uau. Tanto tiro. Tanto, tanto tiro. E tu falhaste todos. Ok. Eu vou fingir que acredito nisso. Anda até aqui. Bem, como ele está um bocado longe, vamos tentar avançar até ele. Por que é que não lhe quiseste bater? Não interessa, usem-me tão o polivo nele agora. Bem, está morto. Ganhámos. Fácil e eficaz. Eu acredito que o mestre de espada ainda vive. Os servidores estão mortos. Mas a chamber, agradeço ao imperador, ainda está secaído da varpa. Bem, temos a chance de deixar este lugar vivo. E aí, Rita, o que é que se passa com ele? Acabado. Exaustado. Faltando-se com os horórios de volta que forçam o seu caminho em sua cabeça. Pega-se. O seu caminho é curto. Pegue-se nas costas, mortais, e veja a porta final. Acho que neste caso é mais a mente, até é que não é dele. Como eu disse no começo, eu não sei nada de Warhammer 40,000, não faço a mínima ideia de qual é a história, mas atualmente a história deste está a me intrigar. Eu quero te ajudar, diz-me como. Abelardo, o que é que nós podemos fazer? O barco só pode começar a traduzir com a assistência do mestre Helmsman, se ele ainda está vivo. É vale uma oportunidade. Nós devemos chegar no chão, mas precisamos de apoio. Nos apenas opção é a luta de luta da oficina, e se juntar as forças com Edelthrad e a sua gente. Eu acho que nós também vamos encontrar a Lady Theodora lá. Ela deve ter ouvido a chamada de armazão que o servo-scald foi levado para nós antes. Ela deve ter ouvido a chamada de armazão que o servo-scald foi levado para nós. O barco só é tão bom como nós. É tudo o fim para você. Eu vou me desculpar ou não os inimigos. Eu vou me desculpar ou não os seus pleas. Alguém meame essa... Eu vou me desculpar ou não os dinam, nem os desculpar ou não me desculpar. Eu vou me desculpar ou não me desculpar ou não me desculpar. O que é que tu pensa? O que é que tu pensas que és para falares assim comigo com essas tuas perguntas? Hahahaha! Primeira vez que eu vejo alguém neste navio falar com a minha irmã como assim. Permita-me, irmã Argenta, cruzada do Adeptus Aroritas. Irmã, este é o mestre Fon Valancius, membro da casa do Rougue Traders. A hora está escuro e desculpa. O navio abandona com corrupção. Os olhos dos amigos são desculpados por risco de heresia. Os olhos dos comandos se abençam com o sangue dos inimigos. Eu vou fazer o que eu preciso para desculpar o avanço das forças escuras. Mas nesses momentos mortos, nada pode ser confiado. Então eu tenho que saber, por que você está aqui? Ok, assim já faz mais sentido. A senhora, eu pego de ti. Agora não é o tempo para interrogações. O navio está sendo atacado por hereticos. Nós fomos desculpados por um mestre de risco. O Edelstrad, o avião, está esperando a nossa ajuda. E o Sr. Capitão Theodora está esperando um reporte sobre o nosso sucesso. Estamos aqui para lidar com a situação. Então eu sugiro que todos façamos isso. Tu nem penses que estejas a insinuar que eu sou um dos traidores. Eu não irei com uma afronta destas irá avante. Essa resposta lhe dá crédito. Só que o verdadeiro verdadeiro estaria tão provocado pela acusação de heresia. Eu não posso esperar para pôr um fogo verdadeiro sobre cada e cada hereticos. Já agora, porquê é que estás aqui? A Sra. Orgenta é uma convidada do Sr. Capitão. E essa história merece seu próprio tempo e conversa. Mas, sob as circunstâncias mais apropriadas. É suficiente de conversa idêntica. Eu sou onde eu devo estar e isso vai suficitar. Então nós temos que ir ao tal deck. Estás a ver? É, és bem-vinda. Nós seguiremos. Por agora, nós vamos guardar qualquer hereticos que podem tentar caular através das caixas para se juntar no assalto principal. E nós vamos vermos as generações enquanto estamos nisso. Esses vilãs fizeram uma merda de cabelos. Eu gostaria de tínhamos um Tectomat com nós. Mas vamos ver o que podemos fazer sem uma. Ok. Bom de ouvir. Sra. Pronto. Deixe a luz da Terra iluminar nosso caminho através do fogo e da escuridão. Mas, gamers, eu vou ficar por aqui em Warhammer 4K Rogue Trader. Eu gostei mais do jogo do que aquilo que eu esperava. Eu não sou dos maiores fãs de RTS, mas adorei. Adorei o combate, sinceramente adorei. Não sei porque é que não jogo mais destes jogos se o combate for assim. E a parte ainda melhor do jogo é a história. A história parece estar tão complexa, tão interessante, com personagens interessantes que eu quero ouvir tudo o que eles têm para dizer à minha personagem. Eu quero realmente avançar na história deste jogo. Descobrir o que é que se está a passar. Como é que isto tudo está a acontecer. E o futuro da minha personagem. Se é simplesmente uma personagem que está no sítio errado à hora certa. ou se é tipo um escolhido. O que eu não faço a mínima ideia se é ou não. Mas estou muito interessado em saber mais da história. Mas claro, diz-me o que é que tu achaste do jogo. E o que é que tu achaste do vídeo. E claro, se acabaste por gostar, deixa o teu like. Porque realmente ajuda mesmo muito. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso, gamers, continuem a jogar.